Filipinho 03, manda pra mim na sapeca Novinho eu te pergunto, se o momento é agora Que tu chupa minha pica e vai sentando na piroca Novinho eu te pergunto, se o momento é agora Não vai chupar minha pica e vai sentando na piroca O momento é esse, tu vai sentar na piroca Cavalga, cavalga, cavalga só gostosa Cavalga, cavalga, cavalga só gostosa Cavalga, cavalga, cavalga só gostosa Descobri uma maneira de sumir no escuro Paga a luz piranha, se não senta no meu pau duro Quica no meu pau duro, rebola no meu pau duro Paga a luz piranha, se não senta no meu pau duro Sentando no pau duro, quicando no pau duro, rebolando no pau duro Filivinho 03, manda pra mim na sapeca Novinho eu te pergunto, se o momento é agora Que tu chupa minha peca e vai sentando na piroca Novinho eu te pergunto, se o momento é agora Que tu vai chupar minha peca e vai sentando na piroca Cavalga, 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 cavalga só gostosa O momento é esse, tu vai sentar na piroca Cavalga, cavalga, cavalga só gostosa Descobri uma maneira de sumir no escuro Apaga a luz piranha, senta no meu pau duro Sentando no pau duro, quicando no pau duro, rebolando no pau duro Apaga a luz piranha, sentando no pau duro Sentando no pau duro, quicando no pau duro Rebola no pau duro